fala galera beleza aí acabou de chegar meu cano quando que eu comprei que eu tinha falado no outro vídeo para xr acabou de chegar agora do correio vamos abrir sempre grava também por questão do Vem no correio ou pelo transportador? Vai ficar um forte bonito pra ela, né? Esse adesivo aqui é muito feio, cara. Não sei por que eles fizeram tudo isso aí. Aí galera, esse adesivo aí nada a ver com cano, mulherzinha aí, peladinha aí. Fala sério. Material bem sem vergonha. Já tá fazendo até barulho. Mas vamos ver aí o que que vai acontecer aí. Começar aí. Vamos desmontar ela aí pra ver o que que vai dar. Vamos ver se vai ser bem complicado. Se eu não conseguir mostrar no vídeo direto, eu vou dando pausa aí. Vou falando as complicações aí que eu vou tendo aí, valeu? Vamos começar a desmontar o bicho aí rapidinho. Vou dar um pausa aqui. Depois a gente vê, valeu? Ainda faço ele aqui e se... Obrigado.